Então, na mínima, isso aí, né? Dá uma roupa de saco pra pôr aí, ó lá. Começou a fazer, né? Não sei, cara. Esse aqui. Esse, cara. Esse, cara. Não, mas por canto. E aqui, ele soltou as mãos, velho. Vai, vai pegar umas parolas aí, ó lá. Nossa, não é o que você é?